Fala galera, esse aqui é o canil da Sunseish Hill Tribe Esse aqui foi alguns prêmios aí que ela ganhou Eu vou dar um rolé com eles hoje pra mostrar um pouco do cotidiano Esse aqui é um ursinho aqui que eu boto de vez em quando pra eles brincarem Hoje eu tô com a guia na mão, eles vão ficar já alvoroçados pra rua Lacei um Saí aqui da rua aqui Mesmo sem guia com a Sunseisha lá Os dois na verdade Eles me obedecem Caramba, não ficou louco Vem cá Arceixo Pronto Lacei os dois Agora eu vou dar aquele rosinho com os cães Hoje eu vou dar um rolé com todo mundo Eles já tão vendo ali O cachorro, o cachorro veio pra mão Se arrepiou Dando um rolé agora com Alok e Cabala Cabala, o Américas tá fochado E o Alok e o Américas um bolho Estão alvoroçados com os outros cachorros Viralata ali latino Essa aqui é a Tena, o American Bully Tá com 47 dias de preenche E esse aqui é o Vintage O Américas tá fochado Tô dando só um rolézinho Um pequeno rolézinho aqui com a Tena Que já tá entrando em repouso Agora eu tô dando um rolé de novo aqui com o Vintage Porque a Tena, o American Bully Tá em repouso E com a Love Evolution Power Cronos Bem aguçado por causa dos cachorros latindo na rua E agora eu tô dando um rolé aqui com o hóspede Aerogun Power Cronos Campeão Brasileiro Dando um rolézinho com ele também Esse aerogun é muito abusado, né rapaz Falei, vou dar um rolézinho com ele hoje Mais longo, um pouquinho Nem tá muito sol aqui no Rio Tá um frio Tá sol, mas tá um friozinho Ele vai e me deita Vamos, cara Lá que tá preguiçoso E agora eu tô aqui com o Evoque Que é um Staff Bull Terry E um filhote também de América Staff Bull Terry Que eu tô começando, ó A levar pra rua e andar na guia